Olá, veja agora no lance total, o fabuloso da Goberto se anima na véspera da apresentação de Luiz Fabiano Estamos leves Imperadora, a torcida do Flamengo quer Adriano de volta Acho que a torcida teria de se manifestar porque tem os seus ídolos E mais, o passe do Imperadora do Timão, mas o coração... O fabuloso vem aí Na véspera da apresentação oficial no São Paulo, Luiz Fabiano foi flagrado circulando pelo centro de treinamento tricolor, mas longe dos gramados O atacante está em tratamento por causa da lesão no joelho direito sofrida na última partida do Sevilha contra o Atlético de Bilbao no dia 6 de março A festa de boas-vindas ao fabuloso será realizada nesta terça no Morumbi No evento, Rogério Sene, o goleiro artilheiro, também será homenageado pela histórica marca de 100 gols com a camisa do clube Sene balançou as redes neste domingo com uma bela cobrança de falta que selou a tão esperada vitória sobre o rival Corinthians E olha que ele quase deixou passar a oportunidade Se não fosse Carlinhos Paraíba O Carlinhos está perto de mim, você pode ver E eu faço assim A hora que eu faço assim, eu falo Carlinhos, Carlinhos, Carlinhos Vem, vem, olha na bola Pisa Vem na direção da bola Que está passando direto Está passando direto por aqui E eu a faço Aí ele vem andando, ele olha e falou Não está passando não Pode bater você E eu sabia que a bola estava passando Está passando não, ele falou Pode bater você Foi um momento mais engraçado Foi um momento mais cômico Dentro de tanta coisa que valia E tanta coisa serena E o mais legal foi a atitude dele dizer Como que ele disse assim Eu religio que estava passando Mas ele pensou Ninguém tem que bater Hoje essa é você O atacante Dagoberto Que abriu o placar na Arena Barueri Comemorou o fim do tabu de 11 jogos Sem vencer o Timão Foi bom, muito bom Tenho certeza que hoje estamos leves Estamos felizes pelo objetivo alcançado Agora não tem volta O imperador Adriano assinou esta manhã O contrato de dois anos com o Corinthians O acordo entre o atacante e o Timão Vale até junho de 2012 O jogador que sofreu uma lesão no ombro direito No início de março Só deverá entrar em campo com a camisa alvinegra A partir de maio Por causa da festa do São Paulo Para o atacante Luiz Fabiano Nesta terça O presidente André Sanches Adiou a apresentação de Adriano Para quinta ou sexta-feira O dirigente do Timão brincou Dizendo que não seria justo Fazer isso com o time tricolor E a nação rubro-negra Não se conforma em ter perdido O interador O técnico Wanderlei Luxemburgo Que se cuide Aos olhos dos torcedores do Flamengo Ele é o grande responsável Por Adriano não ter voltado Para o clube da Gávea O treinador foi muito vaiado Durante o empate com Madureira Em 3x3 Mas será que Lucha merece ser tratado Como o vilão da história? A torcida está correta Está correto Corretíssimo Queria o Adriano no Flamengo Queria ótimo Eu sempre gostei do Adriano Independente do que ele faz Na vida dele Fora do campo Não diz respeito a ninguém Está sendo justo sim A cobrança do torcedor Eu acho que a torcida Teria de se manifestar Porque tem os seus ídolos E o Adriano foi um ídolo Do Flamengo Eu acho que o Luxemburgo Vai se arrepender amargamente Dessa decisão De ter sido contra A contratação do Adriano Realmente o técnico Não tem razão Para ele interferir nisso E eu tenho certeza Que a Patrícia Amorim O Luxemburgo A diretoria do Flamengo Em geral Vai se arrepender De não ter contratado o Adriano O resultado é que vai dizer Se ele estava certo ou não E os jogadores do Flamengo Estão usando o Twitter Para pedir a torcida rubro-negra Que tenha mais paciência O zagueiro David Lembrou que o time Está na briga pela Taça Rio O goleiro Felipe Pediu calma Até o volante Fernando Que não jogou Falou sobre a partida Para ele teve sabor de vitória E que é preciso De novo Ter paciência O imperador pode até ser Oficialmente do Timão Mas no íntimo Lá no íntimo O coração dele É do Mengão Adriano está preparando A mudança para São Paulo E a pergunta é Será que ele vai sozinho? Será, Carlos? Será que ele vai levar Uma imperatriz a tirar colo? Não é mais provável, né? De acordo com a coluna De Anselmo Góes Do jornal O Globo Adriano reatou o namoro Noivado Caso, sei eu lá Com Joana Machado Inacreditável Novela A personal trainer Conhecida por protagonizar Escândalos ao lado Do imperador Acaba de ser eleita Musa da torcida do Flamengo Será que tem o dedo Do Adriano aí? Bom A gente não sabe, né? Mas o coração da moça Ainda bate forte Pelo atacante E o do atacante Como ele já próprio Disse Bate forte Pelo clube da Gáve Ou seja Uma coisa Leva a outra Joana A mais nova musa Da nação rubro-negra Nunca pagou a tatuagem Feita em homenagem A Adriano No carnaval desse ano Ela desfilou com a letra A acima do bumbum Bom, tudo isso, né gente? É apenas uma suposição, né? A gente só vai confirmar Essa história toda Porque senão Fica parecendo fofoca, né? Quando Joana Machado For flagrada Desfilando seu corpão Pelas ruas Da capital paulista Já pensou, Carla? Acho que vai, hein? E os torcedores do Botafogo Lotaram a sede De general severiano Para dar as boas-vindas Ao novo comandante alvinegro O técnico Caio Júnior Apresentado oficialmente No clube esta tarde Celebrou o reencontro Com Michael Swell E deixou entender Que vai armar Um time mais ofensivo Ele é um menino Que eu gosto muito A história de vida dele A história recente dele Dessa lesão Do que ele está passando E eu vi muita coisa boa dele Hoje troquei algumas ideias Mas é gostoso você ouvir De um jogador O que ele me falou Ele disse que ele adora o Botafogo E senti isso com sinceridade Acho que motivacional O jogador do Botafogo Tem que ter obrigação De estar motivado Jogar uma Copa do Brasil Possibilidade que uma Copa do Brasil dá E tal Novo treinador Tudo isso já é motivo De grande motivação Vamos dizer assim Agora a parte tática É importante O que eu puder fazer Mesmo tendo dois dias Eu vou fazer Para ir devagarinho Aparecendo o meu trabalho E colocando em prática O que eu quero O 0 a 0 No clássico Com o Fluminense Pelo Carioca Deu uma freada No trem bala da colina A preocupação do Vasco Agora é com a Copa do Brasil Nessa quarta O time Closmaltino Encara o América de Natal No Rio Grande do Norte O lateral Ramon Será poupado do jogo E outro Que não viaja Com a equipe É o Meia Felipe Que está com incômodo Na panturrilha direita O treinador Deve optar por Alexandro Que terá a chance De se redimir Da estreia E muito brilho É um jogador importante Para o grupo Pela experiência Pela cadência de jogo Precisão de passe Orientações Mas temos que acostumar também Como vai ter essa situação Quanto ao ABC Jogar sem ele A segunda-feira Teve ainda outras notícias esportivas Que tal aquela rapidinha? O técnico Felipão Revelou que recebeu propostas Nos últimos tempos De clubes do Brasil Fluminense E do exterior Besiktas da Turquia O zagueiro de Ligão Ficará 30 dias Afastado dos gramados O jogador do Fluminense Realizou um exame médico Nessa segunda Que constatou Um estiramento Grau 2 Na parte posterior Da coxa direita Torcedores do Cucta da Colômbia Levaram um amigo morto Dentro de um caixão Para a partida Contra o envigado Christopher Iacomi De 17 anos Foi morto Enquanto jogava futebol No último sábado Ele fazia parte Da organizada Barra del Indio De acordo com a polícia local Os torcedores invadiram O velório Na casa de Christopher E tiveram autorização Da família Para levá-lo ao jogo Do Cucta Pela última vez Que loucura O atacante Neymar Igualou as marcas De Romário Pelé Na seleção A de manter a média De um gol por jogo Nas três primeiras partidas Com a camisa amarelinha Nessa segunda-feira A Joia Santista minimizou O incidente com a banana Atirada em campo No duelo em Londres Neymar diz que isso Faz parte do passado E que o episódio Não iria tirar da felicidade dele Por ter marcado os dois gols Da vitória brasileira Isso aí Neymar Certíssimo Sem gols Nenhum outro goleiro No mundo Chegou a essa marca Rogério Senna O maior ídolo do São Paulo De todos os tempos Alcançou um feito histórico Nesse domingo Que a torcida tricolor Vibrou e registrou O momento especial Lance total Sete de campo Hoje com o centésimo Gol de Senna Pelas lentes Do São Paulinos A gente volta amanhã Até lá É o conceito Rogério Ele fez Pode filmar que ele fez Vai Rogério Vai No A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL